O irmão de Yun Leong é um dos 35 homens condenados à morte na prisão de Xanji, em Singapura. Wukong era uma mula do tráfico, paga para levar heroína da Malásia até a fronteira. Mas a vida dele pode estar salva. O país estuda aplicar a prisão perpétua em vez da pena de morte para alguns casos de assassinato e de tráfico de drogas. Ele mudou se comparado ao antigo Wukong. Ele é completamente diferente agora, então espero que o juiz dê uma outra chance a ele. Atualmente, os juízes do país condenam a pena de morte e qualquer pessoa pega com 15 gramas de heroína, 30 gramas de cocaína ou 500 gramas de maconha. As mudanças permitiriam uma revisão do caso, quando o acusado for apenas um mensageiro, for considerado um deficiente mental ou colaborar com a justiça, por exemplo, para desmantelar uma quadrilha. Mas especialistas acreditam que o número de execuções pode não sofrer uma redução drástica. Uma mula pode realmente ajudar a pegar um grande traficante? Essas pessoas estão em uma hierarquia baixa e quando são presas, geralmente os outros já fugiram. O enforcamento é o único método de execução do país. Entre 2004 e 2010, 26 singapurianos e 12 estrangeiros foram condenados à morte. Mas o governo diz que as mudanças não devem beneficiar os traficantes, mas proteger os cidadãos que cumprem a lei. Não há quase nenhum foco nas milhares de vítimas. Por exemplo, os 15 gramas de heroína, que é o limite para a pena de morte, podem alimentar o vício de 300 pessoas durante uma semana. Por que alguém iria querer causar isso? Pesquisas sugerem que a população quer manter a pena de morte no país e grupos de direitos humanos afirmam que as mudanças não vão muito longe. Enquanto a pena de morte existir, vai ter trabalho para a gente fazer. Não há evidência de que a pena de morte diminua a criminalidade. A lei pode ser alterada até o final do ano. Com isso, Jung Leong espera que os juízes possam dar mais uma chance ao irmão, em vez de mandá-lo para a forca.